Música Não é incomum grande parte da massa corporal de um animal ser decorrente da massa de músculos estriados esqueléticos, que recebem esse nome, esqueléticos, pois estão conectados aos ossos, por meio dos tendões, formando sistemas complexos de alavancas, o que propicia múltiplos tipos de ações aos animais, como a marcha do cavalo ilustrada aí pra vocês. Essas ações dependentes dos músculos respondem por boa parte da capacidade do organismo de interagir de modo voluntário com o ambiente que o cerca. Vamos começar então a entender nessa série de vídeos sobre os músculos, tá? Como funciona o sistema muscular esquelético e como ele é controlado pelo sistema nervoso. No nível macroscópico, observamos, na ampla maioria das vezes, o músculo, o osso e os tendões que os conectam. Olhando o músculo propriamente dito, podemos ver vários feixes musculares, que são, por sua vez, compostos por várias fibras musculares, representadas aí no nosso esquema hipotético de músculo esquelético por essas bolinhas vermelhas, tá? Bom, estamos vendo esses círculos vermelhos, pois esse esquema nos traz um corte transversal do músculo, mas podemos imaginar as fibras musculares como sendo algo parecido aproximadamente a um cilindro, digamos assim, tá? As fibras musculares, os feixes de fibras e o músculo como um todo são circundados por tecido conjuntivo, tecido esse que forma também os tendões. Pois bem, as fibras musculares são formadas pela fusão de várias células unitárias, chamadas de mioblastos. Por isso elas são multinucleadas, tem vários núcleos. Olhando para um segmento de fibra muscular, vamos analisar alguns elementos bem importantes. Cada fibra muscular contém centenas de mil fibrilas, que são aproximadamente cilíndricas também. Ou seja, os feixes musculares são formados por várias fibras musculares cilíndricas, que por sua vez são formados por um monte de mil fibrilas, também cilíndricas. E todas essas mil fibrilas são envoltas pela membrana celular, que no caso do músculo chamamos de sarcolema. Essa membrana é despolarizável, ela é excitável, indicando para a gente que a atividade muscular vai depender também de impulsos elétricos, ou seja, da propagação de potenciais de ação, que vão vir lá do sistema nervoso. Aqui cabe uma observação. Se você não viu ainda, vale a pena assistir o vídeo sobre a organização funcional do sistema nervoso, para esse ponto ser claro para você. Vou deixar esse vídeo na descrição deste vídeo aqui, lá embaixo. Dá uma conferida lá, ok? Não vai ficar boiando. Cada mil fibrila é formada por uma série de unidades contráteis, chamadas sarcômeros. Podemos até dizer que os motorzinhos que levam à contração do músculo são os sarcômeros. Pois bem, olhando a foto do sarcômero ali, você vai notar essas linhas escuras. Chamamos essas linhas de linha Z. Essas linhas delimitam os sarcômeros. Ou seja, entre uma linha Z qualquer e a linha Z seguinte, temos um sarcômero. Além das linhas Z dos sarcômeros, podemos notar outras coisas, não é? Pois bem, essa banda escura que você está vendo aí, essa banda escura mais central, chamamos de banda A. E essa banda mais clara, onde a linha Z se encontra bem no meio, chamamos de banda I. Esse padrão de bandas claras e escuras, claras e escuras, claras e escuras alternadas, dá a aparência estriada ao músculo. Justamente o que faz até dar o nome do músculo, ou seja, músculo estriado esquelético. A banda A é formada por filamentos grossos, compostos basicamente pela proteína miosina. E a banda I é formada por filamentos finos, que é composto por um conjunto de proteínas, mas principalmente a proteína actina. Depois nós vamos ver um pouco sobre isso. Por fim, quando o músculo contrai e relaxa, se olharmos para o sarcômero, para o sarcômero funcionando, veremos algo parecido com esse gif que eu apresento para vocês, onde fica clara a aproximação e o distanciamento respectivo das linhas Z. Pois bem, do encurtamento dos sarcômeros, temos o encurtamento da miofibrila. O encurtamento das miofibrilas leva ao encurtamento da fibra muscular. E o das fibras, a contração do músculo propriamente dito. E a possível realização de alguma ação. A. 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 Se inscreva no canal.